Música Não me leve a mal, Malu, mas eu ainda não consigo me lembrar de nós dois juntos. Talvez eu precise mesmo ir na balada de novo. Ah, peraí, deixa eu te mostrar uma coisa. Por acaso você já viu esse desenho? Sim, claro! Eu tenho igualzinho lá em casa. Foi debaixo dessa árvore que você me pediu em namoro há três anos. Então a Clara me enganou mesmo. Os olhos esverdeados que eu vi eram seus. Ela disse que eu havia pedido ela em namoro na pracinha. Me levou uma torta no hospital e disse que era minha favorita. Eu até fiz uma lasanha de berinjela. Pois é, Eric. Ela quase sempre ia com a gente em todos os lugares. Dizia ser minha amiga, mas no fundo ela queria era você. Por isso sabia dos seus gostos. Até nossa música de namoro ela colocou pra eu ouvir. E eu só conseguia me lembrar do seu sorriso e dos olhos verdes. Fiquei muito confuso. Eu entendo, Eric. Eu só queria que você se lembrasse de tudo. Assim a gente ficava junto de novo. Eu vou trazer depois os presentinhos que você me deu e as nossas fotos. Quem sabe você não se lembra, né? Ah, e se precisar pode me ligar. Você ainda deve ter meu número. Tchau, Eric. Tchau. E aí, cara? Voltei. Tá melhor? Lembrou de tudo? Oi, Leandro. Mais ou menos. Você costumava me chamar de ler, mas é só um detalhe. E a Malu? Passei no hospital e me disseram que ela teve alta. É, pois é. A Malu acordou há poucos dias. Hum, você voltou pra ela? Não, cara. Eu acabei me envolvendo com a Clara e a gente tá namorando. Ah, eu não acredito. Eu disse que ela é perigosa. É, eu sei. Mas eu tava sozinha, confuso. Minha mãe veio me ver, mas ela também não sabia nada sobre a Clara e a Malu. A Clara esteve do meu lado o tempo todo. E nós estamos apaixonados. Então ela conseguiu o que queria. A Clara sempre quis roubar você da Malu. A gente estudou junto desde os 11 anos. E era sempre a mesma coisa. Ela ia atrás da gente, de olho em você. Mas você nunca deu bola pra ela. Até que você conheceu a Malu. Aí a Clara disse uma vez. Não vou descansar enquanto não conquistar o Eric. Ele é o homem da minha vida. Aí ela não parou mais de te perseguir. Ela veio até aqui antes do acidente pra tentar te agarrar. Ela me disse que ia fazer você ficar caidinho por ela. Mas em vez disso, vocês discutiram. É, a Malu me contou o que houve. Eu até me lembrei mais ou menos da cena. Mas eu tô apaixonado pela Clara agora. E eu tô disposto a começar uma nova vida ao lado dela. Não entendo porque eu nunca tinha olhado pra ela antes. Ela é tão linda, atraente. Mas e a Malu? E tudo que vocês passaram juntos? Vai deixar apagar junto com a sua memória? É melhor. Afinal, eu tive que recomeçar a minha vida depois do acidente. E eu escolhi ficar com a Clara. Não posso acabar com tudo. Até porque estamos felizes agora. Oi, Malu. Por que me chamou aqui? Oi, Eric. Tudo bem? Eu não disse que precisava te mostrar umas coisas. Ah, é mesmo. Desculpe, mas eu preciso te falar uma coisa. O que foi, Eric? Ah, não é nada. Deixa eu ver as coisas. Tem certeza que tá tudo bem? Mais ou menos. Eu tô me sentindo mal por você. Por mim? Você sabe. Eu e a Clara. Ah, entendi. Vê as coisas primeiro. Depois você me diz o que achou. Olha as nossas fotos. É, a gente era feliz. Eu posso te perguntar uma coisa? Pode sim. Você ainda me ama? Eric, que coincidência é você por aqui. Ah, oi, Malu. Oi. Por que vocês estão juntos aqui? Eu te procurei na sua casa, amor. E como não te encontrei, pensei que poderia estar aqui. Afinal, um dos lugares que a gente mais gosta, né? Olha aqui, Clara. Eu não sei o que vocês viveram juntos enquanto eu estava em coma. Mas tenho certeza de que não foi tão intenso quanto o que eu vivi com o Eric. Você não pode comparar isso. Foi tudo completamente diferente. E pra mim foi tudo tão incrível. Porque era o que eu mais desejava há muito tempo. Eu sei disso. Aliás, você sempre fingiu ser minha amiga. O que você queria mesmo era o Eric, não é? Não, eu era sua amiga. Era? Ah, e não pode ser mais. Por quê? Eu não disse que não podemos ser mais. Mas agora eu estou com o Eric e com certeza você deve me adiar. Gente, para de brigar. Se eu sou o motivo dessa briga, então é melhor eu resolver isso. O que você vai fazer, amor? Eu preciso ficar sozinha pra pensar. E aí